Fala galera, especialista Lucas da Meu Celular na Área. Hoje eu vim dar uma dica muito legal de atualização para o iOS 16. O que aconteceu? Agora, se você toma um medicamento e não quer esquecer, não quer passar batido, o seu iPhone vai te ajudar. Essa atualização nova está me ajudando muito. E você que toma um remedinho todos os dias ou de dois em dois dias, vai gostar muito dessa função que eu vou mostrar agora para vocês. É isso mesmo. Já manda para os amigos, curte o nosso canal, se inscreva, receba todas as notificações. Tamo junto e bora para o vídeo. Galerinha, então vamos lá. Sem mais delongas, vamos direto para o que interessa. Vamos lá, estou aqui com o meu iPhone na mão. A gente vai buscar aqui o aplicativo padrão que já vem no seu iPhone, que chama aplicativo Saúde. A gente dá um cliquezinho aqui no Saúde, vai abrir o interface dele que vocês estão vendo aí no vídeo, tá bom? A gente vai clicar aqui na opção Explorar, aqui no canto inferior, tá? Explorar. A gente procura aqui medicamentos, é isso mesmo. Essa opção foi colocada a partir do AS16. Então se você ainda não atualizou o seu aparelho, atualize já para adicionar essa opção no seu aparelho, tá bom? Vamos lá, dá um cliquezinho no medicamento. Perfeito, tá aqui. A gente vem aqui e coloca aqui, adicionar medicamentos, tá? Eu já tenho um adicionado aqui, mas eu vou adicionar outro do zero para ensinar vocês como é que faz. Beleza? A gente põe aqui o nome do medicamento. Eu vou colocar aqui como exemplo, vitamina C. Vitamina C. Coloquei aqui. Vitamina C. Eu quero tomar um vitamina C todos os dias de manhã para melhorar o meu rendimento diário aí, tá bom? Então eu vou colocar o nome vitamina C, clico na opção seguinte. Como que eu vou tomar? O próprio iPhone quer detalhes, tá? Eu vou tomar em cápsula, vou tomar em comprimido, vou tomar líquido. Como que eu vou tomar? Eu vou tomar, eu prefiro comprimido, tá? Vou clicar aqui no comprimido de vitamina C. Tem outras formas aqui também, tá? Você fica à vontade aí e deixa certinho para o seu iPhone trabalhar da maneira que tem que trabalhar, tá bom? Tem adesivo, creme, dispositivo, espuma, enfim, várias opções. Eu vou tomar de comprimido. Põe o seguinte. Beleza? Intensidade. Seria um comprimido, dois comprimidos, quanto? Eu quero um só. Um por dia tá ótimo para mim. Aí eu tenho a unidade de medida, tá? Miligrama, porcentagem, ML. O meu é um em miligrama, tá? Eu tomo comprimidinho. Põe o seguinte. Beleza. A frequência, galerinha. Frequência. Que dia que eu quero tomar? Eu quero tomar de segunda a sexta, tá? Sábado e domingo eu acabo me perdendo um pouco aí na organização do meu dia. Então de segunda a sexta eu quero ter essa rotina de tomar minha vitamina C. Então eu seleciono aqui. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Fechou? Põe aqui. Então fica lá. Frequência. Vocês estão vendo aí. Dias de semana. Você pode pôr todos os dias, de dois em dois dias. Você fique à vontade pra personalizar da maneira que você quer, tá? Vou aqui adicionar um horário. Que horário que eu vou tomar? Eu entro no trabalho às nove horas. Então eu tenho que tomar antes disso. Então eu vou colocar aqui oito e vinte todo dia pra eu não esquecer e ele me lembrar. Então oito e vinte tá aqui. Coloquei. Põe o seguinte certinho. Um comprimido. Beleza. Posso adicionar mais horários, tá? Se eu quiser tomar de manhã e à tarde. Fica à vontade. Então aqui serve não só pra medicamentos, mas suplemento. Você que é um cara que gosta de tomar uma creatina ou um whey e tal, você pode adicionar aqui nesse campo que ele vai, o seu próprio iPhone vai te lembrar de tomar todos os dias. Fechou? Coloque em seguinte. Ele escolhe até a forma do comprimido. Geralmente o meu, ele é redondinho assim, tá? Vou dar essa informação pra ele. Posso adicionar cores e tal. Pô, seguinte. Então está pronto. Eu posso até colocar algumas observações, tal. Posso colocar tomar se necessário, caso eu esteja me sentindo mal. Então é um campo muito amplo, tá? Que você pode personalizar da maneira que você achar melhor. Eu achei muito útil. Eu comecei a usar, tá? Espetáculo. Não esqueço de mais nada que eu preciso tomar. Tudo certinho. Então você que quer uma rotina, que quer uma organização no seu dia, adicione esse aplicativo também e comece a utilizar sem medo. É espetacular. Vai melhorar muito o seu rendimento. Tá bom? Tamo junto. Essa foi a dica de hoje. Não esquece de curtir, mandar pros amigos, pra galera que toma um medicamento, toma um Waze-in, toma tudo. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo.